Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam já de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, dar aquela forcinha aí. E tropa, sabe o que é engraçado? É que o BBB tá acabando, tá sendo tipo um caos no BBB, a imagem do BBB tá saindo um fogo assim, e o César tá brigando por causa de peruca, cara. Sabe o que me lembra o César, cara? Me lembra do Bolsonaro. Enquanto a Rússia tava quase invadindo a Ucrânia, né, e tava com aquele teor lá de que iria começar uma guerra, o Bolsonaro foi pra Rússia pegar fertilizantes. É tipo o César, né? A casa sendo destruída por causa da resenha do Gabriel, Tadeu, né, trazendo mensagem pro Gabriel e tal. O jogo da discórdia ontem pegou fogo e o César brigando por peruca, que ele queria curtir uma festa de peruca, velho. Enfim, vamos lá pra casa. A Bruna também tá no quarto, a Bruna foi pro quarto fundo do mar, eu acho que é a primeira imagem que eu vejo a Bruna no quarto no fundo do mar. Eu não tinha visto ela pintar naquele quarto, pintar as caras lá até agora. Enfim, vamos pra mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e vem com nós, tropa. Vem com nós. Começou aquele dia. Pô, irmão, eu não concordo com esse tipo de jogo mais frio com alcoolítico, porque eu sou um cara de emoção. Ele falou, ah, Blecão, você é um cara que é muita emoção, eu sou um cara mais frio, eu gosto de jogar assim, assim, assado. Então, assim, pelo voto até do coletivo aqui, era o voto que era pra ser pra ele. Então, assim, eu cumpri o meu papel de falar, porra, tamo junto, igual falei, gostei muito da atitude de vocês dois chegarem até mim, que eu sei que eu posso contar com vocês num momento que eu estiver aflito. E vocês podem contar comigo num momento de aflição, mesmo que não... Cara, o cara tá metendo o caos mesmo por causa de uma peruca, velho. A Bruna tá ali, tipo, eu pensei que a Bruna ia entrar ali pra conversar uma resinha, tipo, pá mesmo, mas não. Peruca mesmo. A resinha do dia é peruca. Porque tá a galera no Twitter chorando de rir, velho. Porque o Fred, meu, ele meteu o louco ontem no jogo da Discordia com a Tina por causa de uma peruca. Ele jogou bomba na Tina por causa de peruca. E a Tina ficou, tipo, não, é por causa disso que você tá me colocando aqui, é por causa disso que você tá me dando bomba, por causa de uma peruca que eu não queria te dar porque é coisa pessoal. Esse César é muito louco, cara, meu Deus do céu. Pra mim, ele tá sabonetando. Eu acho que ele saboneta. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like. Volto mais tarde com mais vídeo. É nóis.